Me fode no campo lá no prínio, ou no beco lá na reta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jetta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jetta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jetta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jetta Me fode no campo lá no prínio, ou no beco lá na reta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jetta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jetta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jetta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jetta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jetta Porradeiro na minha xereca, com a tropa do Jetta Amém.